Olá, queridos pais do Senhor Jesus, venho trazer mais uma palavra para o Sábado dos Sonhos, inclusive para as rotes do Campo Boaz. Amém? Glória a Deus, o Senhor me deu uma palavra ontem que está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, que fala da entrada do povo, a nova trajetória que eles estavam seguindo depois de ter passado pelo Mar Vermelho. E o tema dessa mensagem é a disciplina para herdar a promessa. Amém? Peço desde já, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esta palavra, Pai. Consagro cada rute e cada boaz representado no mundo espiritual, Pai. Te dou graças também porque o Senhor tem, Deus cumprido os Teus propósitos, Pai, e realizado no nosso meio casamentos, Pai. O Senhor é fiel e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, seja conosco a Tua misericórdia, que o Senhor venha trazer esperança, Pai, a cada coração, aquelas que estão desanimadas, Pai, inclusive, Pai, a minha vida, que o Senhor tome neste momento para estar trazendo a Tua palavra, Pai, que não seja de mim, mas exclusivamente do Senhor, Pai. Porque eu nada posso fazer, mas o Senhor pode. Então, que o Senhor, Pai, traga esperança, que o Senhor venha guiar cada pessoa aqui para os Teus propósitos. Deus, aleluia, Senhor, que está escrito no Teu livro, Pai, em Efésios, nos Salmos, ó Pai, desde a fundação do mundo, Pai. Muitas mulheres têm chorado, Pai. Muitas mulheres também têm se alegrado, Pai. Ó Senhor, assim como muitos homens também desejam viver os Teus propósitos, que é o matrimônio, o Senhor já tem nos tirado da terra do Egito, de terras babilônicas e assoladas, ó Pai. Então, nos disciplina, Pai, porque não estamos entendendo, mas o Senhor sabe, Pai. E lá na frente vamos entender que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 11. Vamos ler os versos 8 em diante. Amém? Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis, e possuais a terra que passas a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la a eles e a sua semente terra que mana leite e mel, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a Tua semente e a regavas com Teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém? Glória a Deus. Então, aqui fala, queridos, da passagem, né? Da trajetória do povo que andou no deserto, né? E nós vamos aplicar isso para a nossa vida sentimental. Amém? O Senhor, Ele sempre quer nos atrair a sua misericórdia e o seu amor. Então, o Senhor fala para guardar a palavra dEle. Então, como vamos guardar para a vida sentimental? Vamos guardar as promessas de Isaías, amém? Que fala do Messias. E cantares, né? Os estudos, né? Aplicando para a vida específica sentimental. Então, o Senhor, Ele fala para a gente esforçar, né? Esforçar e perseverar. Ele quer que tenhamos coragem para herdar o quê? O matrimônio, porque não é simplesmente o casamento, mas gerações que ali serão participantes da glória de Deus. Então, o Senhor fala para obedecermos Ele. Obedecer as ordens, né? Dadas no campo. Obedecer o que a liderança orienta. Amém? Por quê? Para que você seja abençoado, ou, né? No caso, as mulheres que fazem parte do campo, abençoadas, né? Porque essa terra não é como a terra que saímos, né? Que escolhíamos pela força do braço, né? Que era pelo olhar. Ah, eu achei aquela pessoa bonita. Ah, é simpática, é da igreja. Não. Não existe métodos humanos. Mas aqui, o Senhor está nos direcionando que existe a dependência nele. Porque ele está falando no verso 10, ele é bem claro. Que não é como a terra do Egito, né? Que o quê? Que você é que regava, é você que ali semeava pela força do braço. Então, queridos, não existe mais isso. Essa terra, ela é o quê? Você vai beber água do céu. Amém? Porque é os olhos do Senhor que está passando sobre o nosso meio. É ele é que vai medir e esquadrinhar o que está no teu coração. Se você é apto ou não. Então, do início ao fim, quando fala aqui do princípio ao fim, é o quê? É a sua vida. Deus, ele vai te fazer voltar também, né? Ao passado. Lembrarás. Mas não é pra você ficar no passado. É o quê? Ele vai te fazer lembrar, porque a terra do Egito é uma terra que não mana leite e mel. É uma terra que não tem, muitas vezes, a provisão de Deus. Porque Deus, ele trabalha com coisas específicas. Amém? Deus, ele nos atrai ao amor dele, nos coloca numa posição e ali nos trata, né? Então, quando vocês começam a meditar, eu peço que vocês meditem o Deuteronômio capítulo 11. Vocês percebem que a palavra começa assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Amém? Amém? Então, o Senhor nos chama para observar. Se nós não colocarmos ele como centro, será muito difícil tomar posse da promessa. Porque ele tem que nos tirar de certos lugares. Deus teve que tirar o povo do Egito para tratar. Amém? Tratar a vida deles. Tirar os deuses ali. Tirar eles da servidão, da escravidão espiritual, do cativeiro. Deus já nos tirou. Lembrando aqui. Deus já nos tirou do cativeiro. Deus já nos tirou de terras assoladas. Amém? Agora você viverá da dependência do Senhor Porque quando ele tira com mão forte Igual ele tirou o povo do Egito É porque ele mesmo vai fazer Mas quando ele não tira você com mão forte Então você está entregue nas suas vontades Isso não é bom Porque o futuro de esperança e de paz Vem do Senhor Nós nada podemos fazer Pela força do braço Agora somos dependentes dele E devemos guardar as palavras aqui Ministradas no Sábado dos Sonhos Ministradas no canal Estandarte do Amor As orientações E que vocês obedeçam As orientações Amém? Da Silvia e do Sérgio Para que vocês colham bênçãos E não maldição Porque quando Deus levanta pessoas Ele coloca sobre a vida dessa pessoa Autoridade Eu falo quando ele levanta Não é esses pastores coaches que a gente ouvia Conselheiros da família Que nunca tiveram experiência profunda com Deus E nem o chamado para a área específica Até muitos pastores dentro da igreja Não entendem de vida sentimental Que é salvação Então o Senhor te chama Mais uma vez Amém? Para que os dias teus Prolongue na terra Que Deus jurou Dá Verso 9 Terra que mana Leite e mel Terra que tem comida Forte Cantares Que é o segredo Para a vida sentimental Amém? Então queridos Esta é a palavra Que o Senhor me tocou Ontem Espero que essa palavra Edifique a fé de vocês Se alguém aqui não é inscrito Se inscreva Amém? Deixe seu like Compartilhe Nas suas redes sociais Ficam na paz do Senhor Amém Amém Amém